Está entrando no ar, direto da redação, uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação pra você. Olá, direto da redação, pra você ficar ainda mais informado, confira os destaques dessa edição. Já passa de 10 mil o número de contaminados por Covid-19 em Itapimirim e Marataízes. Fábrica da Suzano bate recorde de produção em Cachoeiro de Itapimirim. Passa de 130 milhões de reais o número de projetos de financiamento do Bandes, no Espírito Santo. Estamos no ar, direto da redação. Nós iniciamos esta edição com agradecimento. A primeira edição do nosso telejornal foi um sucesso, graças a Deus e graças a você, que nos prestigiou com a sua audiência e o carinho de sempre. Nós, da TV Sudeste, do Portal 27, resumimos tudo em uma palavra só. Gratidão. O governo do estado inicia a utilização de carros elétricos. O governador Renato Casagrande realizou, na última segunda-feira, a entrega de 10 carros elétricos, adquiridos por meio do projeto de pesquisa Mobilidade Elétrica no Estado do Espírito Santo. O objetivo é realizar estudos em bases empíricas sobre mobilidade elétrica, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas na área. Na fase inicial do projeto, serão utilizados veículos 100% elétricos, no modelo Bolt da Chevrolet. Nove veículos ficarão sob responsabilidade da Polícia Militar e comporão a frota da Patrulha Escolar. Um deles ficará sob a tutela da Casa Militar, a ser utilizado na comitiva do governador. O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tiago Hoffman, explicou que o projeto possui forte sinergia com o propósito do governo do estado, na construção do desenvolvimento, tendo como base a ciência, a tecnologia e, sobretudo, a inovação. A Covid-19, em pouco mais de um ano, afetou todo o mundo, alterando o modo de vida da população para algo totalmente novo. Nas cidades de Itapimirim e Marataízes, a doença também esteve presente. Em conjunto, os dois municípios registraram mais de 10 mil casos de contaminados e 290 mortos. A cidade de Itapimirim, conhecida pelo seu potencial turístico natural como Monte H e a Pedra do Frade da Freira, já registrou 4.009 casos confirmados de contaminados pelo Covid-19. Desses, 3.752 foram considerados curados e 124 morreram por complicações causadas pelo vírus. Já a cidade de Marataízes, conhecida como a Pérola do Sul Capixaba, com diversas lagoas que desagam no mar, registrou 6.097 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 5.758 foram considerados curados e 166 morreram. Crédito Emergencial do Bandes já alcançou mais de 130 milhões de reais de projetos de financiamento. De acordo com o relatório de atendimento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, os projetos de financiamento do Fundo de Proteção ao Emprego, em análise pela equipe técnica do banco, já ultrapassaram 130 milhões de reais. O processo de liberação de recursos destinados a reduzir os impactos sobre as empresas que foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus, também está a todo vapor. Já são mais de 10 milhões de reais na linha de crédito emergencial, com recursos liberados aos empresários. Os recursos beneficiaram cerca de 50 pequenas e médias empresas até o momento, e a expectativa do Bandes é ampliar a liberação desses recursos nos próximos dias. E veja a seguir, recorde em Cachoeiro de Itapemirim, Suzano produz mais de 500 mil fardos de papel higiênico. Nós voltamos em instantes. Direto da redação, uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação para você. Pensou o preço baixo? Vem para o JB! Piso 45x45, R$ 18,90. Janela, alumínio R$ 7,99. Piso, madeirado R$ 19,90. Ofertaço, tinta 18x20, Secono Max, R$ 99,90. Argamassa, quartzo, solite, varandas e quintais, R$ 23,90. No JB é assim, a entrega é rápida e gratuita. JB, há mais de 30 anos, uma parceria de sucesso na sua obra. Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Vem almoçar com a gente. Servimos diariamente almoço executivo com cardápio variado. Temos também pizzas e salgados. E o nosso tradicional franguinho a passarinho com todos os complementos. E você não vai resistir às nossas sobremesas deliciosas. Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Disque entrega, 3362-1852 ou 99995-3003. Direto da redação. Uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação para você. Afastamentos por doenças respiratórias cresceu 165%. Um dos tristes números no último ano foi o aumento do desligamento dos trabalhadores por morte. Só no primeiro bimestre de 2021, o número de contratos encerrados com essa justificativa cresceu 33%, concentrados majoritariamente nos setores de segurança, transporte e atendimento hospitalar. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, que monitora admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada no país. Apesar do órgão não informar a causa do óbito, o aumento de mortes aconteceu, em sua maioria, em setores essenciais, que lidam com diversas pessoas ao longo da jornada de trabalho. Os números relacionados com a pandemia do coronavírus também aumentaram nas solicitações à Previdência Social. Depois que a Covid-19 passou a ser uma doença ocupacional, o INSS concedeu 39.532 auxílio-doença com esta causa. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 2020, houve um aumento de 165% nas solicitações de afastamento por doenças respiratórias, em comparação ao ano anterior. Recorde em Cachoeiro de Itapemirim, fábrica da Suzano produz 500 mil fardos de papel higiênico. Inaugurada neste ano em Cachoeiro de Itapemirim, a fábrica de conversão de papel da Suzano atingiu a marca de 500 mil fardos produzidos em apenas 80 dias. O número expressivo equivale a 32 milhões de rolinhos de papel higiênico e representa uma média muito acima da expectativa da companhia, que previa a produção de 159 mil fardos. Para o gerente industrial da unidade, Vander Rios, o recorde envolve uma gama de fatores, sobretudo o engajamento e o trabalho integrado das equipes. Desde o início do projeto de construção da fábrica, a Suzano tem investido na capacitação dos colaboradores e em equipamentos de alta performance. Essa foi mais uma edição direta da redação, uma conexão TV Sudeste Portal 27. Obrigado pelo carinho da sua audiência e o prestígio da sua companhia.